Vamos dar uma olhada então nos casos da Flórida, por gentileza, a gente vai ver agora como é que está a situação na Flórida. A gente está falando da Flórida, não é? Então vamos lá. Tem bastante gente perguntando a respeito da Flórida, então vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui. Você está vendo aqui o estado da Flórida todo, tem alguns lugares que você vê que não tem, né? Aqui na central Flórida, a gente tem próximo de Tallahassee, aqui na viradinha do Penhandle, a gente não tem quase casos, não tem absolutamente nada, o que é simplesmente um relief, se a gente for pensar. Mas olha só, já passa de 1.100 casos na Flórida, 1.168 casos, 1.154 ativos e 14 mortes. É praticamente a quantidade de mortes que a gente tem. 10 mortes a mais a gente alcança o Brasil, né? E olha só o tamanzinho da Flórida que a gente tem aqui. A Flórida é só isso daqui. Vamos começar aqui pela pontinha, aqui em Pensacola, nessa região aqui de Pensacola. A gente então vai ver aqui, Santa Rosa County, 2 casos ativos, 1 morte. A gente vem mais pra cá, pra Jacksonville, aqui em Jacksonville, Duval County, 46 casos, 44 ativos, 2 mortes. A gente descendo um pouquinho mais aqui pra área próxima a Santo Agostinho, na realidade é Clay County, 8 casos, 1 morte. Aqui em Orlando, gente, atenção Orlando, eu tenho aqui em Orange County, 43 casos ativos e 2 mortes. Eu quero só parar um pouquinho pra chamar atenção pra você que tá em Orange County. Acorde pra vida. Já existe agora aquele centro de testagem que já está funcionando, porém a Flórida não tem como testar todo mundo. Daqui a pouco eu vou mostrar um lugar aqui, que é o Texas, que tem como testar todo mundo. Mas na Flórida não, então fique em casa, não saia de casa, não vai fazer comprinha, não vai fazer socialzinha com ninguém. Porque brasileiro na Flórida adora fazer social, não vá fazer social. Faz social pelo WhatsApp, usa o Zoom, o Zoom você junta um monte de gente na tela, assim ó. Todo mundo conversa, vira uma quizumba, assim. Vamos descer mais um pouquinho aqui, olha só, pro lado de Tampa, aqui próximo a Santo Pertesburg. Eu tenho Manatee County, 14 casos, uma morte, descendo um pouquinho mais aqui já pra Fort Myers. Infelizmente a gente tem duas mortes em Fort Myers. Vamos subir um pouquinho o mapa? A gente consegue subir um pouquinho o mapa aqui? Pra gente poder ver a pontinha. Então eu tenho aqui West Palm Beach, que é o condado de Palm Beach, 87 ativos e duas mortes. Um pouquinho mais aqui pra baixo. Eu tenho Broward County com 255 casos e 3 mortes. É muita coisa. E é onde a gente tem a maior quantidade de casos. 258? 258 casos dos 1.160. Paulo, mas como é que tá a situação aqui próximo a Orlando? Vamos dar uma olhada então, já que a gente só viu as mortes? Vamos aproveitar pra dar uma olhada aqui em Melbourne, no condado aqui de Melbourne. Então eu tenho o Broward County, 7 casos. Um pouquinho mais pra cá, no Osceola County, 24 casos. Aí um pouquinho mais pra cima aqui eu tenho Seminole County, 20 casos. Vamos pra Tampa. Tampa, eu tenho quantos casos aqui no condado de... Hillsborough, 73 casos em Hillsborough. Que é onde fica a cidade de Tampa. É complicado. É bastante complicado. E pra piorar a situação, lá no aeroporto de Orlando, hoje foi dado, foi anunciado mais um agente de segurança do TSE. Aquele que usa luva pra mexer nas suas coisas. Que faz a sua checagem, né? Ver se você tem alguma coisa que você passa lá pelo raio-x. Já são quatro no TSE. Estão passando bem, mas foram testados positivo no aeroporto de Orlando. O aeroporto de Orlando, inclusive, disse que todos os quatro agentes estão em casa e que passam bem. Mas estão, mas testaram positivo pro coronavírus. Quantos mais? Quantos mais a gente vai ter nessa situação? Vamos esperar pra ver. Continuando na Flórida, eu quero aproveitar antes, deixa eu ler aqui umas mensagens rapidinho. Andréa Calheiro, como está o número de casos em New Jersey, daqui a pouco eu vou lá. Há possibilidade de shutdown na Flórida? Existe, sim, por conta da quantidade de casos que estão lá. Essa imagem é do Pierre Santa Mônica. A essa hora da tarde são seis horas e vinte minutos. e você está vendo a imagem do Pierre Santa Mônica, um dos lugares mais lindos do mundo. William Castro, estou na Califórnia acompanhando vocês. Obrigado, William. Eli Coelho, Pleasant Groove, sempre juntos. O Claudinei Oliveira, boa noite assistindo de Columbus, Ohio. A Cati Xande, estou em Orlando, sempre acompanhando vocês. Obrigado, Shirley Lima. Estou em Paris vendo as notícias. Obrigado, Shirley. Renato Machado Berman, intervalo na classe e agora ligado na USBR News. William Castro, você já sabe alguma informação sobre aluguéis e financiamentos? Se o governo federal tem alguma posição ou depende do governo estadual? Por enquanto, quem está tomando as decisões a respeito dos aluguéis, dos pagamentos de utilities e também dos financiamentos é estado por estado. Existe, sim, uma possibilidade do governo de Utah também entrar nessa. A gente tem já alguns estados que estão fazendo assim, como Nova Iorque e Califórnia, por exemplo. A Maria Rosa está em Boston. O Tim Ferreira em Peabody. Ayrton José Theobald. Como está a situação na Flórida? Acabei de mostrar para você, Toninho, do Vale. Boa noite assistindo de São Paulo, capital. A Neia Araújo com a gente aqui de lá de Rondônia. A Neia Araújo. Nicolas Aguiar. Abraço, Paulo. Estamos aqui em Porto Alegre assistindo as notícias da América. O Nicolas Aline e o Cadu. Obrigado pela audiência aí, Nicolas Aline e Cadu. E as... 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 Ispairani Lea. Tem gente ainda fazendo cabelo, unha. Até dá problema na Flórida. Eu vou ficar chamando atenção de adulto? De jeito nenhum. Nossa, a minha mãe... A minha mãe que devia me dar bronca e não me dá mais bronca, aí eu vou ficar dando bronca e enfio dos outros? Eu não. Oxê. Mas olha só, tem muita gente que é muito responsável. Essa semana a gente... Na semana passada a gente mostrou aqui, inclusive o doutor Marcelo deve retornar essa semana para conversar com a gente, aquela situação das pessoas que trabalham com caixas, né? E lá na Flórida, tem muita gente na Flórida que trabalha com redirecionamento de encomenda. O Michael Madifu é uma dessas pessoas que lida com muita caixa chegando. Mas muita caixa chegando. E claro, que nesses casos precisa tomar algumas medidas especiais. E ele conta para a gente. Vamos acompanhar. Fala aí, Michael. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com você, Paulo Sérgio. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, sou o Michael Madifu. Estou falando aqui diretamente de Orlando, na Flórida. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o coronavírus. Hoje pela manhã saiu uma matéria muito interessante falando sobre a durabilidade do vírus em suas superfícies. Superfícies dessas como caixa de papelão que compramos online, como o Amazon, Walmart, entre outras empresas online. A durabilidade do vírus em caixas de superfície de papelão são de até 24 horas. Temos que tomar cuidado a respeito disso. Porém, em suas caixas, são aplicadas esses tipos de fitas dolex, né? Nessa superfície, a durabilidade é de até 3 dias. Então temos que tomar certas precauções ao receber essa caixa e colocar para dentro de nossa casa. Nós, como empresa, já estamos tomando precauções já faz mais de 30 dias. Estamos aplicando esses tipos de produtos que a gente comprou bastante no começo, quando isso estômago na China. Por estar recebendo muita caixa da China, então a gente começou a passar esses produtos por 30 minutos, deixando para depois manusear as caixas. E isso acredito que está mantendo segura nossa empresa e nossos colaboradores. Para quem não me conhece, tem uma empresa de redicionamento aqui em Orlando e uma outra em Nova York. Agora o momento é de manter nossos colaboradores, nossa família, todas seguras, né? Então vamos manter calmo, com fé e logo logo tudo isso vai passar. Vamos ficar ligados nos governos, o que eles vão decidir nos próximos dias. Essas são as caixas que chegaram hoje, então agora a gente passa esse produto aqui nela, né? Eu não tive contato com a caixa, então estou sem luva, estou um pouco distante. E vou estar passando, aplicando sobre a superfície das caixas, né? E agora eu termino nas laterais todas, para poder evitar a contaminação. E aí você viu que independente, ele passa mesmo e fica até meio molhado assim, mas não tem problema. É assim que tem que ser e fica por meia hora, inclusive. É uma forma de não contaminar quem está recebendo as caixas, né? E de liberar a caixa, porque a gente sabe dessa situação do vírus que fica ali disponível, né? Durante três dias na superfície. Então é sensacional. Obrigado, viu, Madifu, pela informação toda e pela forma. Quer dizer, você continua trabalhando, né? E poderia estar se arriscando, mas encontrou um jeito de continuar com o seu trabalho aí. Madifu, Michael Madifu, obrigado mesmo.